Eu acho que o fato mais importante do meu aprendizado no mercado é os desafios, o futuro é sempre muito incerto, é fácil falar do passado. Agora, falar do futuro é sempre muito difícil, pode parecer uma coisa idiota, mas isso tem valor. Você tomar uma posição em um DI, você comprar uma ação, você comprar ou vender uma moeda por um prazo, envolve um risco razoável, que às vezes você não sabe nem qual é o risco. Isso está associado à incerteza que o futuro tem. E por mais que a gente tente equacionar isso no mundo acadêmico, na nossa formação técnica, é sempre um desafio muito forte. E é isso, a gente estava conversando agora há pouco, esses últimos 40 anos foram bem agitados. Se você olhar para trás, os 40 anos anteriores também foram. E eu acho que essa é uma característica da economia de mercado, isso é uma característica da sociedade. Essa instabilidade, e nós vivemos num segmento da vida social que é muito sensível a essas oscilações de expectativas. Então a gente tem que saber lidar com isso, isso não é fácil. E tinha um cara, um dos sócios mais antigos, já era um senhor, ele gostava muito de jogar, carteado, sabe? Ele não era um cara técnico, mas era um cara que tinha um coração genial. Ele chegou para mim, calma, Pepinho, calma, você está nervoso. Cara, isso é uma operação. Tem operação todo santo dia. A operação tem um começo, um meio e um fim. Se você for fazer de cada operação, esse drama que você está fazendo aí, que ele está fazendo aí, você vai enlouquecer, você não vai conseguir sobreviver nesse mercado, não. Eu olhei para ele na época, eu falei, pô, esses velhos têm cara de história idiota. Depois, ao longo do tempo, isso foi em 93, então ao longo dos anos 90 nós tivemos muitas crises. Ao longo dos anos 2000, a minha vida foi tentar pegar esse ensinamento e colocar na prática, para a minha vida profissional. Não que a gente não deva ficar tenso, ansioso, com uma crise como a da Ásia, como a da Rússia, como a da Argentina, do Brasil, crise das hipotecas nos Estados Unidos. A gente deve ficar nervoso com isso, porque isso tem desafios enormes. Agora, tocar a vida profissional é só um conjunto de operações. O que você tem que fazer na sua vida é olhar os ativos que você tem, os passivos que você tem, deixá-los bem equilibrados, deixar a parte de risco em ordem e não pirar, senão a gente pira. E eu acho que foi o maior ensinamento. É claro que demorou para eu aprender isso, se é que eu aprendi. Eu tive síndrome de pânico, tive crise de ansiedade, aquele negócio. Aí depois eu comecei a correr, melhorou. Mas eu acho que o fundamental é isso, é tentar entender a nossa vida no mercado financeiro como uma operação. Eu acho que dá para fazer uma composição na carteira bem feita, com um projeto de investimento de longo prazo e tentando convencer o que é difícil os clientes a fugir, por exemplo, de um negócio. Pepa, o seu fulano está aqui, ele vai rolar a carteira, mas ele não vai tirar o papel tal, porque o papel tal caiu muito. Fala para o seu fulano vender o papel tal, porque não interessa o papel tal. O que interessa é a carteira. A carteira tem uma estratégia envolvida nisso. A carteira, a ideia da carteira é exatamente essa. O indivíduo que está ali dentro não tem tanta importância no longo prazo. No curto prazo, é claro, vai ter uma alocação tática, não sei o quê. Mas as pessoas ainda têm dificuldade de entender isso. Sabe, eu não estou preocupado com o vale ter ido tão mal. Com paciência, vale. Mas a polaca representa 12% do índice, Bovespa, eu não vou ter vale por quê? Eu posso ter menos, vou ter 6%. Mas vale está dando um prejuízo. Meu amigo, a bolsa está andando nesse lado. Vai funcionar dessa maneira. O que a gente precisa fazer é uma carteira de investimento de longo prazo, que vai representar um percentual dos seus investimentos, que vai ser de 0 a 100%. E a gente vai entender quanto vai ser ao longo do tempo. E todo esse processo envolve muita educação. O mundo real funciona assim. Você tem um fator que joga a seu favor, que é o tempo. Vamos usar o tempo a seu favor. Vamos montar boas carteiras. E vamos ter um pouco de paciência. Eu acho que é o fundamental. Eu acho que se a gente conseguir incutir isso na cabeça de uma pessoa física, o processo de investimento flui de maneira muito saudável. Mesmo em momentos como a crise de 2020, por exemplo. A crise de 2020 foi muito educativa. Acho que muita gente que tomou o susto lá saiu de lá fortalecido. E eu acho que o mercado ganhou muito com isso. Ganhou muitos investidores. Se nos anos 70 a experiência da bolha na Bolsa do Brasil, nos anos 80 a experiência do Naginarras traumatizaram demais o investidor, a crise de 2008 e a crise de 2020 fortaleceram demais o investidor para esse tipo de coisa. De pensar no longo prazo. E pensar no longo prazo, eu acho que se adequa mais ao meu perfil como, vamos dizer assim, profissional de mercado. Eu acho que é aí que eu posso ajudar os investidores. Eu não vou dar soluções para o amanhã. Olha, dar essa tacada aqui, dar aquela tacada colar, eu acho que é muito mais responder a esse plano de investimento.